Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira. Tá chegando a hora da estreia oficial na temporada. Torcida do Cruzeiro esgota os ingressos de visitante em Nova Lima. Quarta-feira é o jogo contra o Vila Nova. Larcamon define o time. Nesta terça-feira, na última atividade, volante argentino vai ficar fora deste compromisso. O Cruzeiro contrata uma fisiologista que vem do Atlético Paranaense e muita gente me mandou. Samuel, saiu no Rio que o Douglas Costa fechou com o Fluminense e abaixou a pedida. Isso procede. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, te diz o meu cupom Samuel. Você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br Deixa eu começar. Trazendo uma novidade, porque o Cruzeiro, ele acabou ficando sem o fisiologista, o Rodrigo Saar. Ele foi para o Botafogo, tinha um fisiologista da base trabalhando nos últimos dias, e o Cruzeiro acertou com a Natália Arnoste. Ela vem do Atlético Paranaense, já passou também pelo Red Bull Bragantino, e começou nesta segunda-feira o trabalho na fisiologia, na Toca da Raposa 2, no profissional. Então, o Cruzeiro coloca um novo profissional na vaga do Rodrigo Saar, repito, que foi para a equipe do Botafogo, e o Cruzeiro foi no Atlético Paranaense para tirar a Natália, e ela é a nova fisiologista, então, do Cruzeiro no profissional. O Cruzeiro que segue a preparação para a estreia oficial, e vai ter o apoio do torcedor lá em Nova Lima, hein? Mil ingressos se esgotaram rapidamente. É o espaço de visitante no Castor Cifuentes, o Alçapão do Bonfim. Então, quem não comprou, nem adianta ir para a região de Nova Lima, porque os ingressos realmente estão esgotados. A outra oportunidade de ver o Cruzeiro, aqui perto de BH, é no sábado, quatro e meia da tarde, lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, diante do Atlético, o jogo da segunda rodada do Campeonato Mineiro. Então, para a quarta-feira, contra o Vila Nova, em Nova Lima, não tem mais ingresso para a torcida do Cruzeiro. O Nicolás Larcamon vai definir nesta terça-feira o time. Vamos aguardar. A base será a que atuou diante da equipe do Itabirito, naquele jogo treino. Mas aí, por exemplo, vai ter uma mudança no meu campo, porque o Lucas Romero, que iniciou aquela atividade, ele não joga na quarta-feira. Dentro de tudo aquilo que eu venho falando aqui no canal, o Lucas Romero vem fazendo um trabalho especial de reequilíbrio, de fortalecimento. Isso foi identificado, esse problema, na última avaliação que ele fez. Não tem nenhuma lesão. Então, fica fora deste compromisso. Ele faz isso durante a semana. Para sábado, eu vou colocar como dúvida. Se não der contra o Atlético, aí contra o Atlético, na terceira rodada, o Clássico, com certeza, o Lucas Romero retorna. Apenas um trabalho, vamos colocar, de prevenção, porque a temporada será longa. Então, isso vem sendo feito pelo Departamento de Performance e Saúde na Toca da Raposa 2. Gabriel Verón também ainda não fica à disposição. O Verón nem foi liberado para os treinos com bola 100%. Hoje, por exemplo, ele fez um trabalho físico na Toca da Raposa 2. Então, vamos aguardar o que vai ter aí de novidade nesse time do técnico Nico Larcamon para começar a temporada de 2024. E, claro, o torcedor com muita expectativa. Deixa eu dar um recado agora do Supermercado BH, porque, pessoal, chegou a hora de falar sobre compromisso, qualidade e excelência. Vocês já sabem, é hora de falar dos supermercados BH. Afinal, só ele entrega há quase 28 anos, tudo isso e muito mais para o público mineiro e agora também para a turma do Espírito Santo. Hoje, o BH conta com mais de 300 unidades. É isso mesmo, é muita coisa, né? E vocês sabiam que 41 destas lojas elas são no formato atacado e varejo? Isso mesmo, são 28 em Minas e 13 no Espírito Santo, hein? Ou seja, você que tem o seu negócio também pode contar com toda a qualidade, variedade e preço justo do BH. Legal, né? Todo mundo pode aproveitar e acompanhar as ofertas. E aqui, você está curioso para conhecer as lojas de atacado e varejo do BH? Acesse aí o site supermercadosbh.com.br e confira a lista de endereços, hein? Supermercados BH, cada vez mais pertinho de você. Muita gente hoje me mandou porque o Fluminense está acertando a contratação do Douglas Costa. Ia para a Turquia, não acertou de última hora e aí tem uma negociação bem encaminhada com o Fluminense. Samuel, olha aí, a notícia está dizendo que o Douglas Costa reduziu a pedida para jogar no Fluminense, que vai ter cláusula de produtividade. Vamos lá. A história do Douglas Costa com o Cruzeiro não pegou pelo valor final que ele poderia receber de salário. Informação que eu tenho. E sim, no que seria esse salário dividido em uma parte fixa, produtividade, meta, quais seriam as metas. Então, o Cruzeiro, na conversa, ele entendeu que uma parte realmente poderia ser fixa, mas uma boa parte como produtividade, com meta. E aí, a conversa travou nisso. Não foi, o valor era tanto e o Cruzeiro não topou. Não, a informação que eu tenho não é essa. E sim, o que travou foi essa questão. O que vai ser a parte fixa? O que vai ser a produtividade? Qual será essa produtividade? E aí, a conversa não avançou e agora ele vai para o Fluminense. O que eu imagino é que o Fluminense acertou um valor fixo, com certeza maior do que ele teria aqui no Cruzeiro. E aí, um complemento ali menor em produtividade, com meta de jogos. Mas, enfim, essa história é passada. O Cruzeiro já tinha desistido e a diretoria está aí no mercado buscando mais algumas situações. Para a gente fechar, Daniel Júnior, outro assunto que rendeu bastante. O Cruzeiro se manteve firme até o último momento com o Coritiba. Mas, a gente sabe que uma coisa é você dar aceite, que foi o caso do staff, do Daniel, e outra coisa é colocar no papel. No meio disso, o Vitória voltou na negociação naquela época, mas a proposta inicial tinha sido baixa. E agora, nos bastidores, o que a gente pescou aí de informação é que o Vitória poderia dar uma melhorada nessa questão da proposta para comprar o jogador. Aí, o Cruzeiro teria duas opções. Ou faz a negociação com o Vitória, ou então, o atleta teria que ficar aí treinando à parte até aparecer uma outra situação. O que eu penso? Se o Vitória chegar nos valores que o Cruzeiro pretende, o Cruzeiro faz a negociação, até porque ninguém vai rasgar dinheiro. E aí, o Daniel Júnior iria em definitivo para a equipe do Vitória. é o que se comenta entre todas aí as situações que eu pude apurar ao longo dessa segunda-feira. Vamos seguir acompanhando, mas é fato que a negociação com o Coritiba está praticamente finalizada e aí, sem aquela contrapartida do jovem Wallace, um garoto da base do Coritiba, sem ele vir para o Cruzeiro, já que não terá necessidade de uma compensação. É tudo isso que eu sei sobre essa história que vem rendendo e rendendo bem. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!